Ocorrências atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar, a área do 4º Batalhão, nas últimas horas aqui na nossa região. A primeira delas foi registrada, olha, bem cedinho mesmo, às 7h14 da manhã, para ser mais exato, na rodovia Genésio Mazon. Essa rodovia já registrou várias mortes, aqui no programa você já viu muitas mortes na rodovia Genésio Mazon, os bombeiros chegaram ao local, inclusive no programa ainda hoje, você vai saber quem é essa vítima, vai ver mais detalhes disso. Isso foi Morro da Fumaça, fica ali entre Morro da Fumaça e Estação, entre Uruçanga, Estação Cocal e Morro da Fumaça ali, para quem não entendeu onde fica essa região, vai chegar até o portal da cidade de Uruçanga. Esse acidente aí que acabou resultando em óbito depois, mas naquele momento ali a vítima não estava em óbito ainda, a vítima estava em decúbito lateral, ou seja, ele estava deitado de lado, encontrava-se não responsivo, ou seja, estava em parada, apresentava suspeita de traumatismo crânioencefálico, que depois essa suspeita foi confirmada. Essa colisão, ela foi registrada da seguinte maneira, né, esse acidente, né, teve caminhão e moto, por isso que aí o motociclista é quem acabou se ferrando, como a gente fala aqui, né, que é o que acontece geralmente. Essa foi uma situação registrada hoje. Mais detalhes, como eu disse, ainda no programa de hoje, com detalhes inclusive de quem é essa pessoa que faleceu, mais detalhes também deste acidente. E os bombeiros aqui, ó, da nossa região estão atendendo também, o SAMU também, você pode ver que fica aqui com uma ambulância, na sede do 4º Batalhão aqui, porque é uma área bem central para facilitar, atenderam às 9h45 da manhã, na rua Francisco Hong, no bairro Cidade Alta, em Forquilinha, a um incêndio, um incêndio em um trator, uma máquina agrícola, utilizada no plantio de Aipim. Foram utilizados 700 litros de água para combater as chamas, mas não deu para salvar, não deu para salvar esse equipamento agrícola, não. Ele acabou ficando incendiado. São as ocorrências das últimas horas do corpo de bombeiros atendidas aqui na nossa região. Uma delas em Estação Cocal e a outra em Forquilinha.